A maionese industrializada que lute, porque hoje eu vou ensinar vocês a fazer a melhor maionese da vida em casa. Receita rápida, prática, simples e deliciosa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue. Aqui tem receita todo dia. Pra essa receita você vai precisar de um ovo inteiro, uma gema, uma colher de mostarda e a receita da mostarda eu já deixei aqui no feed pra vocês. Acrescenta também o suco de meio limão, um cadinho de sal e pimenta do reino moída na hora. Você vai colocar todos os ingredientes no mixer e acrescentando óleo a fio. Acrescenta um pouquinho, bate, acrescenta mais um pouquinho, bate, até ele chegar no ponto de maionese. Eu tô mostrando pra vocês no vídeo aí o ponto exato. Quanto mais óleo e mais tempo no mixer, mais consistente sua maionese vai ficar. Tô mostrando no vídeo o ponto que eu gosto, que é da maionese tradicional. Mas se você quiser fazer aquela maionese do podrão, aquela bem consistente, só colocar uma cadinha mais de óleo e bater um pouquinho mais no mixer. Vem cá, presta atenção. Olha essa cremosidade. Agora é só colocar na geladeira 30, 40 minutinhos e ela vai chegar na consistência final. Tô mostrando aqui no vídeo pra vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue. Aqui tem receita todo dia.